Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo E dessa vez aqui galera, eu vou estar ensinando a vocês A como transformar seu celular em um Gamepad pra jogar em outro celular Mano, primeiramente, eu quero que vocês deixem o like nesse vídeo aí mano O vídeo aí que eu postei como dar zoom acima do permitido no seu celular Já tá com 11 likes né mano, só pedir 7 já tá com 11 Muito obrigada aí quem deixou o like Segundamente, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você perder nenhum vídeo meu E deixa nos comentários galera, o que vocês querem que eu ensino a vocês aí Que vocês estão em dúvida, que aí eu vou estar descobrindo aí pra me estar ensinando a vocês Primeiramente galera, vocês vão ir lá na Play Store Ó, eu tô aqui no meu celular, LG K4 Aí galera, vocês vão baixar esse aplicativo aqui ó, BT Controller Mano, o nome dele vai estar na descrição do vídeo Só não vou colocar o link mano, porque tá na Play Store, então não precisa de link Vocês vão baixar esse aplicativo nos dois celulares Aí galera, vocês vão abrir ele ó Ó Vou abrir esse aqui também Ó Aí galera, esse aqui é o LG K4, esse aqui é o Pocket 2 mano O celular que vai ser controlado vai ser o meu, esse grandão aqui E o que eu vou usar pra controlar vai ser esse pequenininho aqui mano Aí galera, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar aqui ó Tá vendo, vocês vão descer, vai ter que controlar Vocês vão descer E aqui mano, vai ter todos os controles que existem no mundo Mano, todos vão ter um controle que existe no mundo que não esteja aqui mano Tem de Xbox, Playstation 2, Nintendo Mano, tem de tudo Playstation 1 tem tudo, tudo, tudo Playstation 4 tem tudo Aí galera ó, eu vou nesse aqui Eu vou usar um que eu tava usando Eu acho que é esse aqui mano Não, nesse aqui não Tem um que eu uso, que ele é da hora Eu acho que é esse aqui ó Não tá aparecendo a imagem do controle galera Porque eu aqui ó, eu tô com o Wi-Fi desligado Esse aplicativo aqui galera Você pode usar via Wi-Fi caso você estiver em casa e tiver internet E se você estiver na rua e não tem internet Você também pode usar via Bluetooth mano Então ó, já que eu escolhi o que eu vou usar No caso vai ser esse aqui ó Eu vou usar esse aqui mesmo galera Só pra mostrar um exemplo pra vocês E se vocês quiserem que eu mostre eu jogando um jogo com esse aplicativo aqui Aí é só vocês deixarem nos comentários que eu vou até ensinar vocês Aí galera, o celular que vai ser controlado Vocês vão clicar aqui ó Criar um host Acho que é assim que fala Criar um host Aí vai aparecer esse aqui ó Primeiro passo Você vai clicar aqui em primeiro passo Que vai pedir pra você trocar o Ah, senão estranho aqui ó Você vai apertar ok Aí galera, segundo passo Você vai clicar aqui ó Vai mandar você trocar o seu teclado Que é o português pra meter controle Aí galera Vocês vão escolher aqui ó Um dos dois Qual que você vai usar Eu vou usar via bluetooth mano Pra mim não precisar de ligar o wi-fi Aí ó Ligou via bluetooth mano Vocês vão ligar o bluetooth desse daqui Que é o pocket 2 Que eu vou usar pra controlar meu celular Aqui ó Vai aparecer o nome do seu celular Aqui ó O meu ó LG K4 No caso que eu vou clicar ó Pronto mano Pronto Clicou aí Já tá pronto Ó Vocês podem ver Que esse aqui ó Já se transformou em controle Aí galera Eu vou sair aqui ó Pra eu mostrar pra vocês Que é verdade Ó Vou clicar na setinha ó E vocês podem ver aqui ó Que vai mexer ali ó Ó lá galera Tá vendo ó Passa pro lado ó Ó Tá vendo esse negócio branco aí Passando pro lado E eu tô mexendo aqui ó Ó Vocês podem ver ó Não é mentira galera Não é fake Não é fake mesmo Ó Eu vi esse negócio aqui no youtube Ó Tá vendo ó Aí galera Se vocês quiserem Ó mano E vocês podem ver Se você aumentar o volume também ó Nesse aqui também vai aparecer ó Ó Tô abaixando Eu posso aumentar Tá vendo Mano Você pode jogar um jogo Que tenha gamepad Com isso aqui mano É da hora demais Muito da hora Então galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Me atire em checar aí galera A marca de 310 inscritos Eu já tô com 305 Rapidão não chega 310 Bora bater 7 likes nesse vídeo Não Eu falei 5 Mas bora bater 7 likes mano E deixem nos comentários Se vocês querem mais tutoriais Como esse galera É só vocês deixarem nos comentários Que eu vou tá lendo todos Então galera Esse foi o vídeo Falou Fique com Deus Não se esquece De deixar o seu like E Fui